Isso aí rapaziada, entrando no ar, mais um Conexão PVT, recebendo aqui meu amigo Lenda do UFC, dos maiores lutadores de chão da história do Jiu Jitsu do MMA, Demi Amaya, prazer ter você aqui meu amigo, novamente. Prazer Marcelo, novamente aí, e como sempre uma conversa legal, né, falar aí do que a gente gosta. É isso, irmão, como é que tá a vida, primeiro explica pros teus fãs aí, pra galera do PVT, né, o que que mudou na tua vida, no teu dia-a-dia, né, depois dessa tua última luta no UFC, e você não é mais um atleta do UFC, o que que mudou no teu dia-a-dia? É, então, eu era uma coisa que já era, eu já sabia, né, que essa era a minha última luta do contrato, e então, a partir do momento que acabou a última luta, eu era um, eu era um lutador, um free agent, que eles chamam, né, e já era a minha ideia fazer essa como última luta mesmo, mas eventualmente eu gostaria de fazer mais uma no UFC, se possível, né, então, é, vai depender muito de ter evento no Brasil, de um monte de coisa, pra gente renovar o contrato, porque, como eu falei, a luta, é, ela, a última luta do contrato foi, foi a luta que eu fiz, essa última que eu fiz. E aí, cara, eu dei mais atenção a algumas coisas que eu já tava tocando, né, o projeto aqui das, das academias e das academias filiadas, é, tem também, eu comecei a retomar algumas coisas de seminário, que ficou muito parado, é, comecei a produzir, a gente já tinha produzido, mas terminei junto com o pessoal da edição um vídeo lá pro BJJ Fanatic, de instrucional de jiu-jitsu, né, de costas, que deve estar sendo lançado aí essa semana, na semana, na semana que vem, e, cara, tive uma, uma proposta muito legal do UFC, pra fazer um, um, um quadro no, no YouTube pra eles, é, respondendo os fãs, é, que sempre deixam comentários ali durante as lutas e tal, e aí a gente fez um piloto, que acho que já entrou no ar agora, e vamos continuar tocando isso aí, acho que, que é uma coisa legal, uma coisa divertida, é, lógico que esse primeiro ainda, é, eu tava mais tímido, a gente tem que achar o ponto ali, e, e acho que é normal, né, o primeiro é sempre o primeiro, mas é uma coisa que, que eu quero muito fazer, né, como eu falei, tô há 14 anos com o UFC, e, e fazer agora produzir conteúdo é um desafio novo, né, um desafio diferente, mas que vai possibilitar uma coisa muito legal, uma interação maior com os fãs, né, porque como atleta você tem aquela interação, é, na mídia e tal, mas na verdade você tá ali mais focado no seu desempenho, e agora, produzindo conteúdo, você tá focado totalmente nos fãs. Finalizando comentários, né, o nome do quadro, será um quadro mensal, né, nas mídias sociais do UFC, já viu primeiro, ficou muito legal ali, entrada de humor, e você respondendo na galera, a galera com certeza gosta muito, agora você falou algo aí que me chamou atenção, Demi, é, da maneira que você colocou ali, é, existiria, assim, ficou aberta alguma possibilidade com relação ao UFC, de se eles, quando abrirem o evento, os eventos, futuramente eles vindo ao Brasil, será que haveria ainda a chance da gente te ver mais uma vez lutando pelo UFC? Cara, a chance sempre tem, né, se eles fizerem, o que eu falo de um evento no Brasil, é que um evento no Brasil, você precisa de nomes que tragam gente, que, né, mexam a mídia, e eu sei que eu sou um desses nomes hoje em dia, junto com Aldo, com o Chades, né, Durinho, uma galera aqui, o Vicente, que tá, é, aí, então, mas não tem tanta gente, mas, como eu falei, a, quando a gente negociou o último, o último contrato, né, na verdade minha última luta era pra ser a luta com o Ascrim, quando a gente foi lutar com o Ascrim, a gente renegociou um contrato pra ter mais duas, além da luta do Ascrim, por uma questão que eu tava me sentindo bem e tal, e aí a ideia era acabar mesmo depois dessas duas, aí, cara, foi um ano muito atípico, né, no passado e esse ano, e eu acho que eu tive uma dificuldade, assim, até de, de não conseguir viajar pra fora pra treinar meu wrestling, fazer as coisas que eu faço, acho que não tava tão afiado, então, é, eu fiquei com aquele gostinho de, putz, a última luta foi meio xoxa, sabe, não foi que a, é, uma luta legal pra finalizar, foi uma luta muito morna, eu falei, cara, eu quero fazer mais um, mas eu sabia que era a última luta do contrato e que depende muito deles quererem, né, ter essa última luta, eu acho que eles quererem vai depender muito de ter um evento com o público no Brasil. Entendi, entendo, quer dizer, mas de certa maneira o contato, as portas permanecem abertas, inclusive de sua parte, né, de continuar não só no UFC, né, Demer, mas se houver uma proposta, por exemplo, PFL ou Belator ou algum outro grande evento, uma proposta interessante, você tá com 43 anos, mas performando, né, cara, a gente lembra aqui, você em 2019 fez três lutas, finalizou duas, sendo o Lyman Good e Ben Askren, né, cara, aí você ganhou por pontos do Anthony Rocomarte, aí você perdeu do Durin e perdeu do Belal Mohamed em 2020 e 2021, mas mostrou que ainda tá performando. Se pintasse uma proposta boa nesse sentido do PFL, Belator ou algum outro evento, você iria? É, a minha ideia, na verdade, eu sempre quis encerrar no UFC. É óbvio que, cara, depende muito do tipo de proposta, mas assim, se você me perguntar hoje, eu gostaria muito de fazer essa última luta e o que eu quero fazer mesmo, que eu já tenho, tô tendo proposta o tempo todo, é uma luta de jiu-jitsu, de sem kimono, talvez até mais que uma, vai depender muito de como eu estiver me sentindo nos eventos aí de sem kimono que tão rolando aí, de jiu-jitsu, né, independente de kimono ou sem kimono, que tão rolando no mundo inteiro e no Brasil, é, toda hora. Isso com certeza é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu tenho mais controle atualmente. O Sony, inclusive, te chamou, né, pra lutar com o Tony Ferguson ou com o Camaro Ujman. Teve alguma nova proposta aí, nesse sentido, algum novo oponente, algum novo evento? Eu tinha pedido até pro Edu falar com ele, mas, na verdade, é uma, é uma, lógico, pô, é uma luta que interessa, é no evento do Sony lá, né, no Submix Underground, e eu, eu tô, mas eu tô bem propenso a fazer a primeira luta no Spider, né, que é o evento que tem na Coreia, e que é de uma empresa que me patrocina. Então, acho que seria até uma questão de lealdade, né, fazer a primeira luta lá. Ah, bacana, bacana, cara. E falando do, 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 né, do jiu-jitsu, obviamente, tenho que te perguntar, né, cara, acabaram as Olimpíadas, eu acho que todos vocês que são grandes nomes do jiu-jitsu, que lutaram tanto pra esse esporte crescer, não dá aquele gostinho, Demi, de, de olhar, assim, aquele quadro de medalha, falando, porra, cara, botaram surf, botaram até break dance, botaram, pô, skate, maneiríssimo, tal, mas, porra, o Submix, o jiu-jitsu, cara, em termos de esporte de combate, é difícil imaginar um esporte mais emocionante ali, em termos de dinâmica, poder finalizar queda, é, pode passar guarda, pode derrubar, quer dizer, são vários esportes no mesmo esporte, você acha que algum dia a gente ainda vai ver aí o, o Brasil em jiu-jitsu ou o Submix nas Olimpíadas? Cara, eu acho que existe sim a chance, eu não sei se é a melhor, o melhor caminho pro jiu-jitsu, eu tenho muita dúvida com relação a isso, eu tendo até a achar que não, que eu acho que é, vai, quando ele vai pras Olimpíadas, vou estar falando do jiu-jitsu brasileiro, né, independente se é com ou sem kimono, quando ele vai pras Olimpíadas, qualquer arte parcial, ele acaba tendo um controle muito grande do Comitê Olímpico, é a impressão que eu tenho, e as regras acabam mudando conforme, tipo, a vontade não só da comunidade daquela luta, mas também do Comitê Olímpico, e isso deturpa, assim, tira a luta muito do caminho dela, né, então você vê o Taekwondo Olímpico, hoje a gente já virou muito mais um jogo do que um arte marcial, o judô, que é um esporte super eficiente, um arte marcial super eficiente, muito parecida, né, com as mesmas raízes do jiu-jitsu brasileiro, cada vez mais vai virando um jogo ali, um esporte, que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, e tira toda a eficiência de combate, e todas as outras lutas. O jiu-jitsu brasileiro, ele é baseado em eficiência no combate corpo a corpo, então, eu acho que seria muito difícil esse controle sair da comunidade e ir para um Comitê Olímpico. O que eu acho, teria que acontecer um negócio que eu já falei várias vezes até aqui no seu canal, a gente já conversou disso, é os campeonatos mundiais de jiu-jitsu serem itinerantes e rodarem o mundo para desenvolver o jiu-jitsu no mundo inteiro, isso é fundamental. E com relação ao jiu-jitsu sem kimono, não exatamente nas regras da confederação, mas uma coisa tipo um Abu Dhabi, que até eu particularmente acho que são as regras mais inteligentes que tem para o sem kimono hoje em dia, eu acho que poderia sim haver um teste, cara, acho que a gente perdeu uma oportunidade até no Brasil aqui de fazer esse teste, mas tem que tomar esse cuidado para não acontecer a mesma coisa das outras artes marciais, acho que manter ali, eu acho que existe um princípio que é o princípio da eficiência, tanto no jiu-jitsu de kimono quanto sem e nessas regras de Abu Dhabi, porque que as costas valem mais, né, e a montada do que as outras posições, porque são posições mais eficientes numa posição, numa situação de luta. Então, acho que até seria um teste interessante, mas eu não vejo assim que isso, eu acho muito legal assistir e tal, mas eu não acho que seja fundamental para o jiu-jitsu brasileiro, para o brasileiro jiu-jitsu, uma tentativa de virar um esporte olímpico. Vou falar em jiu-jitsu, judô e tal, né, cara? A última vez que a gente conversou, você estava com a ideia de fazer uma parceria com o Elton Silva, eu vi que vocês fizeram várias lives juntos e tudo, e a ideia até de levar o livro dele para o inglês, né, cara? Essa ideia foi adiante, Demi, isso é uma parada muito legal aí, né, se pudesse levar o livro do Elton mais completo aí que a gente tem hoje, né, do Vale Tudo, é muito antes do MMA, pô, se você não comprou, compre, tá na Amazon lá, três edições, o livro, pô, hiper completo. Espetacular. E vai rolar em inglês, Demi? Cara, eu tive uma reunião com o Elton na sexta-feira, eu, o Elton, o Eduardo Correia, né, que é outro autor, e um tradutor agora, Bruno, acho que é o Bruno, também fugindo o nome, não tenho certeza, para conversar sobre isso, eu quero estar com eles nesse projeto, foi um negócio que, depois eu te conto os detalhes, mas aí ainda é uma, é uma, a gente está conversando um monte de coisa, mas eu quero muito ajudar eles a levar esse livro para fora, porque eu tenho certeza que esse livro, ele vai trazer, valorizar muito mais a história do jiu-jitsu brasileiro, do brasileiro jiu-jitsu, eu acho que é um livro, assim, é bem imparcial, tal, não é um livro que busca atacar ou defender algum lado da história, e é uma pesquisa muito séria, né, uma pesquisa com fatos mesmo, com arquivos, jornais de época, tal, então, eu achei, assim, disparado o que tem de melhor em pesquisa das artes marciais brasileiras, no meu caso, especificamente, o que me encantou muito foi o jiu-jitsu, mas as outras coisas também, da capoeira, da luta livre, né, cara, eu, a gente sempre teve essa rivalidade do jiu-jitsu com a luta livre, e eu nunca, e eu sempre tentei entender de onde vinha as origens da luta livre, quais eram as raízes, né, que era meio obscuro, e lá no livro, é muito legal, porque eles, eles meio que falam a história do Tatu lá, né, do Euclides Hatem, lá, que começou esse movimento, lutou com o Jorge Grace, era amigo, acho que, do Oswaldo Grace, sei lá, e é muito legal de ver essas coisas que estavam se perdendo, e você traduzir isso para o inglês, ele é, cara, ele vai atingir não só o público norte-americano e inglês, mas, né, e eventualmente o australiano, mas o mundo inteiro, porque os europeus, né, muitos europeus falam inglês e entendem, e em outros países também, então você vai fazer uma abrangência muito grande, e eu estou empolgado aí com esse projeto aí de dar uma força para o Elton nessa caminhada aí para o Eduardo. Que maravilha, ótima notícia aí para todo fã de luta, com certeza, o livro mais democrático aí que foi escrito, mais sério, sem tomar lado, simplesmente com o intuito de trazer a história e mostrar, meu amigo, você gosta mais de um lado, você está aqui, ó, o elemento, mas os elementos, os fatos, descobertos até então, tem aqui. Então, acho que, pô, a iniciativa é muito legal saber que você está nessa, cara. É muito legal, porque o que você falou são fatos, né, não tem até muito... É óbvio que sempre tem, né, as pessoas são seres humanos, mas, assim, eu vejo muita pesquisa que tem uma interpretação do autor, do que ele considera certo e errado, uma mistura com a ideologia própria do autor, que eu acho que é muito complicado, né, quando você faz um trabalho desse. Primeiro, porque você não está naquela época, e segundo, porque a sua ideologia não é necessariamente a da pessoa que está lendo, fazer julgamentos morais é bastante complicado, né, quando você fala desse tipo de trabalho. E, Demir, falando em julgamento, mudando de assunto, como é que você vê essa nova realidade aí que a gente está vivendo? O próximo final de semana a gente vai ter Vitor Belfort lutando com o Evander Holyfield, Anderson Silva lutando com o Tito Ortiz, como é que você vê isso? É mesmo, no mesmo dia. É, no mesmo, você não estava sabendo? Não, eu estava num lugar aqui em São Paulo, na praia do Bonete aqui, que é uma praia deserta, que você só chega de trilha, de três horas ou uma hora de barco. Qual o nome? Bonete, lá em Ilha Bela, na pousada aí de um grande amigo meu, Faixa Roxa, pousada Canto Braga, vou fazer até um jabá pra ele aqui, que o André é um cara nota mil aí, e te assiste, né, Faixa Roxa, tem os notamizinhos lá. Pô, vou visitar ele, avisa pra ele. Pode, Marcelo, pode visitar, que você, eu sei, você gostava de ir pra Ilha Grande, né, pra esses lugares? Pô, ainda gosto muito. Exato, cara, vou te mandar, é o paraíso, cara, é o paraíso. Então, eu nem gosto de fazer muita propaganda pra não encher muito. É, tá certo, eu também. Eu não gosto, eu só, eu gosto tanto da galera lá, mas, cara, nem gosto de fazer pra não encher muito. Mas, enfim, e eu estava desligado, mas eu, você perguntando dessas lutas, né, esses cross-overs, essas coisas, eu acho muito legal, cara, acho que é interessante. É, 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 todo fã tem curiosidade, né, de ver, putz, o Victor vai lutar com quem? Com o Holyfield? Ele ia lutar com o De La Roia, o De La Roia pegou Covid, saiu do hospital só hoje. Aí foi o Holyfield, tá. Aí o Holyfield aceitou substituí-lo com, com sete dias, cara, da luta. Só que tem um detalhe, né, o Holyfield, o Victor ganha por um lado e perde por outro, entre aspas. Porque o Holyfield é um peso pesado, né, o cara tem 1,90m, um dos maiores pesos pesados da história, 57 lutas e tal. Só que tá com 58 anos, é 14 anos mais velho que o Victor, enquanto o De La Roia era só 4 anos mais velho, né. Mas o De La Roia é menos atlético, por exemplo, que o Evander Holyfield. Ah, é? E vai passar na Globo, cara, vai passar depois do Altas Horas, as duas lutas e vai passar ao vivo no combate. Ah, caramba, interessante. O delay. Então vai ser, pô, bem legal. O Tito Ortiz e Anderson é a... é o Comem Events. O Tito Ortiz e Anderson é box ou é... Box também. Box também. Oito rounds de dois minutos pra ambos, pra tanto o Tito Ortiz e Anderson quanto o Victor e o Holyfield. Pô, o Tito Ortiz e o Anderson podia ser Muay Thai, né, ia ser legal, né. Ia ser mais legal. Cara, eu acho legal pra caramba isso aí. Acho que tem que fazer. E acho que é interessante de assistir, assim. Ainda mais, né, todo mundo... Lendas aí, né, que fizeram a história em cada um na sua área. Eu acredito que os caras do MMA, eu acho que eles têm uma vantagem, porque é um treinamento diferente, cara. É um treinamento... o destaque falava muito isso, né. O cara do MMA, ele tem uma vantagem muito grande sobre qualquer outro outro, que é um treinamento muito duro, muito complicado. Mas, cara, você tá falando aí do Holyfield, que é um cara que foi campeão mundial. Tem que ver como ele vai estar o funcionamento dele, porque, dentro das contas, o cara pode ter toda a técnica do mundo. Se ele não aguentar lutar, é complicado, né. E no caso do Tito Ortiz, com o Anderson, o cara... O Anderson ainda é um cara que acabou de sair do UFC, é um cara que ainda tem... Acho que consegue ter bastante performance. Eu não sei o Tito Ortiz, que tá mais tempo parado aí. Então, tô curioso. Maneiro, cara. E falando, né, hoje em dia, você é o, pô, sempre foi o maior representante brasileiro no chão, né, do mundo, né, cara. Você era o cara do... pô, você é o segundo maior finalizador aí da história, pô, representante do Brasil em Jiu-Jitsu durante tantos anos. Quem você vê hoje como o maior, principal representante do Jiu-Jitsu brasileiro no MMA? Acho que é o Chaves, né, cara. O Chaves é o cara que tá aí, que tem o maior número de finalizações, é o cara que é campeão atual dos 70 quilos. É um moleque que, ele, lógico, não é, assim, o estilo dele é diferente, não é um cara que vai lá só lutar Jiu-Jitsu. Mas, ele é agressivo e tem finalizações, assim, muito, muito boas. Ele tem, 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 muito criativo, né, finalizando. É aquele cara que tem o Jiu-Jitsu no sangue. Então, assim, tem que dar o mérito a ele. Acho que não tem como você botar outra pessoa hoje em dia. Demi, essa questão, sei que você é um cara muito tranquilo, não tem muito essa coisa de ego, né, cara. Mas, eu acho que todo mundo que é teu fã viu essa sua saída do UFC de uma maneira que não foi a altura da sua história no evento, né, cara. O que você fez pelo evento, você merecia por uma despedida. Pô, a gente lembra aqui, meu amigo, são 33 lutas, duas disputas de cinturão, 22 vitórias. Lutou com nomes, ganhou de Ben Askren, Carlos Conde, Cheryl Sonnen, Gunnar Nelson, John Fitt, Jorge Magidal, Neil Magny, entre outros. Lutou com o Anderson Silva e o Tyron Woodley. Quer dizer, o cara que mais levantou o nome do Jiu-Jitsu na história do UFC. O fã brasileiro, de uma forma geral, esperava uma despedida diferente pra você, né, inclusive com indicação justa pro rol da fama. Como é que você viu isso, Demi? Assim, como é que você encarou essa final de relação com a UFC? Bom, primeiro, assim, tem uma confusão muito grande da galera, né, que eu vi uma galera, um dia eu acordei, a galera, é, Demi é mandado embora do UFC, Demi é dispensado. Na verdade, você não é dispensado do lugar que você não tem contrato. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser esclarecida. O meu contrato acabou na última luta, eu já sabia disso. A questão de você estar no ranking ou não era uma questão de tempo pra eles tirarem do ranking, porque acabou, né, você fez o último contrato, fez a última luta, você sai do ranking depois de um tempo. É um processo natural das coisas. Então, acho que a mídia, às vezes, também explora de uma forma, assim, não tão honesta essa situação. Mas, dito isso, é claro, Marcelo, que, pô, não é o jeito que eu queria sair, né, e terminar a última luta. Eu terminei a última luta, eu gostaria de fazer mais alguma coisa. Nem que não fosse uma luta, mas, como você falou, ter uma... Algum tipo de relação maior, algum tipo de conversa maior após a última luta, né, quando acabou o meu contrato. E, lógico, eu tô fazendo as coisas pra eles aqui, né, no UFC Brasil. E isso é uma coisa que me faz ficar ligado aí no UFC. Mas eu acho que, no fim das contas, cara, tem uma coisa que, assim, no fim das contas, eu acho que hoje a diretoria do UFC não gosta da luta agarrada, do grappling, né. E isso é pessoal, cara, não tem o que você fazer. Isso é de pessoa pra pessoa, isso é o gosto pessoal que, assim, no fim das contas, em qualquer empresa do mundo, da menor a maior, no fim das contas, o gosto das pessoas que estão no poder, ele é muito levado em conta, entendeu? Então, não existe o que fazer. Eu represento uma coisa que talvez não seja apreciada, né. Então, eu acho que é isso. É isso. Agora, falando, Demi, eu sei, pô, a gente tá torcendo que você continue, que você faça outras lutas. Com certeza que isso no início do jiu-jitsu você vai fazer, mas de MMA também. Agora, independente disso, eu queria que você escolhesse, cara, a luta... Quatro pontos. A luta mais difícil, a finalização predileta, a maior tristeza e a maior alegria no esporte, aí podendo valer jiu-jitsu e MMA. Luta mais difícil, Demi? Mais difícil? Cara, MMA do Anderson, com certeza. Luta mais difícil, mas que eu descobri ali, que eu podia ir mais longe do que eu... Assim, não do que eu imaginava, mas eu descobri... Como é que eu posso dizer? Eu descobri uma pessoa ali que eu não conhecia, sabe? De aguentar passar por uma situação extremamente desconfortável e voltar e renascer ali. Então, essa foi a mais difícil, mas que me deu muito autoconhecimento. E a luta que te fez mais feliz ali, o momento que mais te marcou na tua carreira, podendo ter jiu-jitsu, MMA, tudo junto, assim, o momento que você lembra ali que foi tua maior emoção? Eu acho que aí tiveram várias. Acho que foi, cara, a luta com o Jacaré na final da Copa do Mundo de 2005, acho que foi a luta com o Cachorrinho na final do Abu Dhabi de 2007, a luta com o Carlos Condit em 2016 e a luta com o Benasco em 2019. Acho que essas lutas são lutas que eu tenho um carinho muito especial. As quatro, com certeza, foram as lutas que mais me marcaram. E a sua maior tristeza, assim, no esporte, o momento que você baqueou mais? Cara, eu acho que não ter tido tempo para fazer a luta de no título contra o Tyron Wood aí numa época que eu tinha. Eu tinha condição de ser campeão e eu cheguei lá e não foi me dado tempo, né? A luta foi avisada, sei lá, quatro semanas antes e eu estava com o dedo machucado, já estava treinando com muita restrição. Essa acho que foi uma tristeza, assim, de não poder ter opção de ter mais tempo para me preparar para essa luta. Acho que uma outra também foi a luta aqui em São Paulo com o Jake Shields, que foi uma luta que eu tinha muita confiança que eu ia ganhar e acabou saindo do trilho. Eu acho que eu ganhei, mas aí os juízes acabaram dando a decisão dividida, dando para ele. E era uma luta que foi ali importante, ia ser muito importante ali para o que vinha acontecendo no Brasil. E para terminar, cara, você tem 14 finalizações na sua carreira de MMA, qual é a predileta? Predileta? Ah, cara, acho que a mais, a que chamou mais atenção foi a com o Sony, né? Aquela por causa do processo todo, da queda, entrando no triângulo, acho que aquela é a mais icônica. Pô, maravilha, meu irmão, agradecer muito aqui, sempre bom falar contigo. Teus fãs já estavam cobrando a gente aqui, prazer enorme. Vamos agora te acompanhar direto, ali no finalizando os comentários. Vambora, vambora. E é isso aí, obrigado aí pelo espaço. Ah, tem uma coisa, Marcelo, também. Falando em livro, a gente falou do Elton, eu estou para lançar o meu livro, pessoal. Que não é uma biografia, tem muita história biográfica, mas é um livro mais de, vamos dizer assim, desenvolvimento pessoal, sabe? Não sei se você já viu um livro que o Bernardinho tem, chama Cartas a um Jovem Atleta, tem uma série dessa, né? É meio que nessa pegada, assim, de tentar passar um pouco algumas lições que eu tive na vida, o que eu errei, o que eu aprendi, o que eu consegui corrigir. Pô, que maravilha. O filho está seguindo o caminho da luta, não? Cara, está mais no futebol, cara. Minha filha treina mais que ele, mas vamos ver. Eles gostam de brincar comigo ali, dar uma lutadinha comigo e tal, e a menina gosta de vir na academia. E quando que sai o livro, teu livro? Cara, a gente está no processo final, aí ele está, a gente está revisando, estamos fazendo as últimas entregas. A gente está há quatro anos fazendo isso, cara. Eu nunca nem, eu nem pensava em fazer, aí foi um, de um amigão meu, o meu faixa preto, o Alex Atala, ele que botou a pilha para fazer esse livro. E aí a gente começou, eu comecei a fazer com o Mauro, que é um colega de faculdade. Trabalhou muitos anos na Folha e em outros meios aí. Comecei, ele comecei a me entrevistar, para a gente fazer em conjunto isso. E estamos, cara, no processo final, aí eu acredito que daqui a pouco já começa a finalizar. E aí correr atrás de decidir se vai fazer com editora, se vai fazer self-publishing, né? Decidir como vai ser feito e correr atrás também, se tiver que fazer uma tradução para o inglês, esse tipo de coisa. É isso, meu irmão. Estamos torcendo aqui, estamos aguardando esse livro ansiosamente. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado a você, Marcelo. Um grande abraço. Um grande abraço.